Bom, eu sou a mulher mais feliz do mundo e eu estou aqui nessa noite para falar a você que eu sou a mulher mais feliz do mundo porque o Senhor me resgatou e trouxe aqui para que eu pudesse expressar o amor, a gratidão, que muitas vezes a gente até procura ser grato ao Senhor e muitas vezes nós somos falhos e não fazemos aquilo que Ele pede ou até mesmo nós escutamos a voz dEle e estamos desatentos ao Senhor e Ele só tem coisas boas a nos dar mas nessa noite, irmão, pode ter certeza que o que eu vim aqui para falar são coisas maravilhosíssimas porque o Senhor estava na minha direção a todo tempo a mão dEle me guardou a todo tempo a mão dEle estava comigo, me aparecendo, me protegendo e Ele me trouxe aqui nessa noite para testificar este milagre na minha vida para testificar o testemunho, tudo aquilo que Ele fez na minha vida olha, irmãos, como é maravilhoso como é maravilhoso estar na presença de Deus é maravilhosíssimo você ter essa oportunidade nessa noite graças a Deus muitas vezes a gente não temos deixa passar podemos até estar na presença do Senhor só que às vezes somos falhos e até entristecemos e falamos que não, nesse momento não, deixa para depois mas não perca a oportunidade não, irmão esteja nessa noite, esteja sempre porque Ele só tem coisas boas a nos dar assim como Ele nos deu eu creio que você nessa noite aqui tem todo motivo de adorar o Senhor tem quem tem motivo de adorar o Senhor nessa noite? porque o Senhor é aquele que faz a mulher estéreo habitar em meio de uma família ter filhos então aqui, com certeza aquele que não tem uma família já ganhou a família aqui de igreja a família de Cristo está aqui de braços abertos para você e aquele que não tem uma família posso te glorificar o nome do Senhor dê valor à sua família aquele que tem o pai, que tem a mãe, que tem seus irmãos e que hoje pode contar com eles dê valor só a gente sabe como é difícil ter as pessoas tão perto e ao mesmo tempo tão distante ou até mesmo perder tão rápido eu estou aqui nessa noite, irmão quero contar um testemunho maravilhosíssimo o qual o Senhor fez na minha vida para quem não me conhece o meu nome é Adelante o Paulo, muitos lindos porque é meio diferente mas estou conhecida como Deinha tenho 23 anos olha, eu me apresentando aqui também tipo outras glórias tenho 23 anos, irmãos e tenho graças a Deus tenho um motivo para adorar ao Senhor eu fiz de uma família humilde de uma família pobre mesmo o qual muitas vezes a gente muitas vezes irmãos, me perdoa posso sentar aí a palavra está aqui eu vou ler em salvas e vocês podem estar somente me ajudando a palavra do Senhor que veio à minha vida e que resume tudo o que eu passei está em salvas 40 que fala esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor tirou-me de um lago horrível de um charco de lodo pôs os meus pés sobre uma rocha firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca Ele pôs um novo cântico na minha boca isso eu tenho certeza porque ali no momento que eu vim ao mundo eu não esperava pelo que eu ia passar como muitos não esperam pelo que vai passar e nem sabemos porque Deus é quem está no controle de tudo às vezes sofremos e não entendemos o porquê mas eu tenho certeza irmãos você vai entender é porque mais na frente o Senhor tem um milagre uma vitória na sua vida somente para você testemunhar testificar que Ele é Deus Ele promete e cumpre olha, a minha família era humilde eu sou em dez irmãos a mãe dos novinhos faleceu e eu fiquei como uma caçula a minha mãe era uma mulher que batalhava muito ela sempre estava ali pensando em ganhar o pão de cada dia onde nós morávamos não tinha emprego que nem hoje em dia tem lojas, comércios não tinha não era roça a gente trabalhava em roça então a minha mãe nos criou ali com pouco, com tudo ela ia trabalhar nas roças não importava o horário não importava o dia era grávida muitas vezes até chegou o momento dela abortar o filho porque o esforço era tanto e ali nós fomos cada um crescendo ali na presença graças a Deus na presença de Deus na boa mão do Senhor e veio que depois que a minha mãe teve a minha irmãzinha mais nova que Deus a levou ela veio a falecer então dependendo disso eu fiquei com dois anos de idade e a minha outra irmã encostada a mim com quatro anos de idade e nós não passamos mais a ficar entre todos os irmãos estávamos com poucos uns que já eram mais velhos saíram já foi procurar emprego e os outros ficaram ali sendo criados pelo meu pai mesmo que procurava o pão de cada dia muitas vezes até mesmo eu encontrava era pouco era muito pouco eu lembro irmãos que muitas vezes a gente não entendece o pão de cada dia que tem mas muitas vezes eu estava ali com as minhas irmãs e quando eu cresci e vi umas fotos eu vi marcas pelo meu corpo e eu não sabia não entendi o porquê e a minha tia que me criou me contou que quando eu era pequena eram muitos irmãos para ser alimentados então muitos não tinham alimento o alimento que você pode dizer assim eu comi estou saciado não tinha então aquele pequenininho que não comia muito